Como que o senhor vê essa questão que existe ainda muito hoje, essa briga que existe entre o pessoal que investe em ações, fundos imobiliários? Será que não dá para a pessoa ter os dois na carteira? Ou seguir pela linha que o senhor segue, que é a questão de, pô, o meu círculo de competência é esse, eu vou ficar aqui. Como que o senhor vê isso? Como solver esse problema, na verdade? É, eu acho que isso, de novo, são polêmicas criadas para engajamento, entendeu? Não tem fundamento nenhum, zero o fundamento disso. Quando eu falo que eu tenho 80% do meu patrimônio, pouco mais, pouco menos em fundo imobiliário, o resto é renda fixa como reserva, etc., longe de mim querer parecer que isso é o melhor, longe de mim querer incentivar as pessoas a fazerem isso, e longe de mim criticar as ações, criticar um SP500, criticar um Bitcoin, não tem o menor sentido isso, não tem o menor sentido. Agora, uma coisa que eu posso defender e defendo a ferro e fogo é o ciclo de competências. Então, assim, são raras as pessoas que têm um ciclo de competências que alcançam 5, 6, 7 classes de investimentos. Eu desconheço. São raras, assim. Eu conheço algumas, mas como eu disse, são raras. Não é comum. E muitas das pessoas que estão falando coisas, às vezes, pela internet ou alguma coisa por aí, estão rasos em todos os deles. Por isso que acaba ficando nessa questão. Isso é bem verdadeiro, professor. Desculpa te interromper. Isso envolve muito mercado de Bitcoin também, de criptomoedas. O pessoal que fala mal não conheceu ainda de fato como que funciona o Bitcoin. Então, como o senhor falou, está tentando expandir o ciclo de competência para onde ainda não entendeu de fato. É realmente isso. É isso. E assim, quando alguém me pergunta, por exemplo, sobre essa questão de Bitcoin, eu falo assim, olha, eu tenho preferência por ativo que gera renda. Eu tenho mais aderência, um ativo que eu consigo precificar melhor. Isso eu não estou falando mal do Bitcoin ou de outras moedas virtuais. Eu nunca comprei 0,0 qualquer coisa de Bitcoin. Eu não sei comprar. Se você virar para mim, eu vou ter que jogar um vídeo na internet e aprender a comprar. Eu sei que eu vou aprender. Mas eu nunca comprei. Eu não sei o que é que... Eu sei o contexto do que é blockchain, mas eu não sei o que é isso. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso. A menor vergonha. Pelo contrário, isso me legitima a falar isso à vontade para você. E mais do que isso, me descredencia de falar mal. Muito bom. Não é? Muito bom. Eu vou falar um negócio que eu... É uma postura muito rara na internet. Entendeu? Eu não vou, jamais. Vou atacar isso, entendeu? Agora, infelizmente, o fundo imobiliário, ele vem se popularizando. Eu acho que é um ativo, um baita ativo para compor renda, como eu falei para você agora há pouco, para compor renda do brasileiro. Eu acho que o brasileiro, ele tem um déficit gigante previdenciário e o fundo imobiliário preenche bem. Ele é um produto relativamente simples. Você tem vários fundos que são bastante seguros, estáveis, previsíveis, emissões feitas de maneira adequada, responsável, crescendo o fundo com responsabilidade, etc. E quando você vai lá e ataca ou coloca um bode na sala complexo, enfim, você vai fazendo alguma coisa, você traz um problema grande, porque às vezes as pessoas que ouvem isso, elas têm alguns perfis que eu queria trazer para você. É legal isso. Quais são os perfis das pessoas que ouvem isso? Primeiro perfil, o cara ouve e fala, cara, eu conheço, eu já invisto há muito tempo, já questionei isso com o Barone, com o Fulano e com o Ciclano, que entendem de fundo imobiliário. E, cara, o que essa pessoa falou, alguém falou isso, não tem absolutamente nada a ver. E meio que fala assim, cara, viajou, nada a ver, não tem nada a ver, isso aqui não faz sentido nenhum. Então você tem esse perfil, que é o cara que sabe que está tendo a crítica, vê a crítica, ouve, mas fala, cara, não tem o menor sentido isso. A outra pessoa, que eu vou agora no extremo, o cara pega isso, aí ele fala, era isso que eu precisava. Aí ele vai, e assim, eu acho que isso é até, assim, eu não sou especialista comportamento humano, mas eu acho que tem uma coisa aí meio estranha, porque assim, aí ele começa a entrar numa live de um cara que só fala de fundo imobiliário para ficar querendo trazer pessoas para ele. Isso é um saco, né, cara? Eu até acho que isso também é um problema, eu falo assim, não é muito mais fácil você montar um canal e falar assim, por que eu só conto fundo imobiliário e começar a provar por A mais B, um monte de coisa? Eu acho isso muito mais sensato, eu teria muito mais interesse em conversar com esse tipo de pessoa. É, mas essa pessoa não quer pagar o preço. Ela não vai, porque quando ela começar a se expor, ela vai derrapar na primeira curva. Sim, com certeza. Ela não tem dúvida disso, então ela não vai se expor a isso. E ela fica ali colocando aquelas coisas no chat, e para mim, como eu te falei, isso não é, isso acaba sendo um combustível para mim para continuar fazendo a coisa da maneira como eu faço. enquanto ela acha que ela está desconstruindo, pelo contrário, ela está me fortalecendo o alicerce para continuar falando. É o segundo perfil, eu fui para o extremo, que aí o cara, tudo que ele precisava era isso. Então, qualquer coisa que acontece, fulano tinha razão mesmo, olha aí, não serve para nada, olha aí, não serve para o que, tal, 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 tal. Mas está, como diz o ditado, assim, sabe, gastando tempo em vão, sei lá, enfim, alguma coisa assim. Agora, o do meio me preocupa. Olha só, são três perfis. O de cá é o cara que ouve e fala, cara, conversa com o barão, já conversei com o barão sobre isso, não tem nada a ver o que o fulano está falando, o que o ciclano está falando. O outro, como eu falei, é aquele que precisava disso para sair atacando e bombardeando, e aí você nem sabe o que esse cara tem, o que ele quer, o que ele gosta. Não me preocupa esse cara. O primeiro, não me preocupa, pelo contrário, mostra que o trabalho tem sentido. Agora, o do meio me preocupa. Você sabe quem é o do meio? Cara, o do meio me preocupa muito. Porque o cara do meio é aquela pessoa que convenceu a esposa, a família a pegar uma parte relevante da economia e investir em fundo imobiliário, lê o livro, assiste o canal do fulano, do ciclano, do Beltrano, que está ali fazendo um trabalho bacana, gosta de ouvir essas pessoas, vê o gestor, sente confiança. De repente, cara, começam a falar para ele que esse negócio é tudo uma maluquice. esse cara fala... Desaba o mundo do cara. Como é que eu vou falar isso para a minha mulher? Desaba o mundo dele. Desaba. Fala, pelo amor de Deus, ele vem atrás de você, o cara está desesperado. Cara, eu vi isso no canal do fulano, o ciclano falou aquilo. Como é que é isso, cara? Esse cara, eu dou muita atenção para ele. Você não tem noção da quantidade que chegam para a gente. E às vezes, quando eu faço um vídeo, é meio que para atender a esse cara. porque o de cá está protegido porque ele já está blindado. O de cá não adianta você falar. Você sabe que tem uma frase? Guarda essa frase que é muito legal. Me foge a autoria. Aliás, enfim, não sei. A frase é o seguinte. Para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. Para quem não acredita, nenhuma palavra é possível. Para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. O cara já entendeu. Para quem não acredita, nenhuma... Do que eu falar, ele não vai... Ele não quer entender. Ele não quer entender. Agora, esse cara do meio, cara, eu tenho um... Não é dó a palavra. Não é dó. É preocupação. É zelo. Esse cara, toda vez que ele vier conversar comigo, eu vou dar muita atenção para esse cara porque você vê a legitimidade da preocupação dele. Barone, eu vi fulano... Ele vem com cuidado. Ô, professor, tudo bem? Então, olha, eu vi fulano falando disso aqui. Eu estou assustado, eu estou preocupado que eu acabei de colocar 20 mil, 30 mil, 50 mil reais nisso aqui. Eu passo o meu telefone, eu vou lá, falo com esse cara. O cara respira, fala, pela graça da Deus. Sabe assim? Ele tira um peso porque eu pego e falo, cara, o que essa pessoa falou é assim, assim, assado. Ele viajou aqui, aqui, aqui. O que ele não tem sentido? Esse é o ponto de preocupação. Então, vamos focar no que é o ponto? Então, você traz um... Vamos associar isso à medicina. Você traz um negócio para mim, um diagnóstico, você vai morrer amanhã, entendeu? Cara, espera aí, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é normal, agora, aqui é realmente onde a gente tem que tratar. Então, se você se preocupar com esse ponto e monitorar aqui, é onde é o ponto de preocupação. Eu falo, mas esse é um ponto de preocupação que você vai ter em qualquer produto de investimento que você for. Então, calma, é assim, sem assado, vamos, é isso. Então, infelizmente, esse é o mais atingido e esse sofre, cara. Esse, a gente que quer construir, quando você vê esse cara, porque ele é o mais frágil da história, né? Sim. Os dois da ponta são fortes, né? Um para construir, o outro para... Ele... Sim. Ele vai destruir o que você fizer, ele vai destruir, entendeu? Só que o do meio aqui é o pai de família, é o cara que começou agora, que tem mil reais, colocou o primeiro mil reais, e você tocando nesse assunto, me lembrou também uma... É um questionamento que vez ou outra o pessoal faz. Pô, poxa vida, né? Se o fundo imobiliário me gera uma renda melhor do que um imóvel físico no geral ali, por que eu não vou vender meus imóveis e comprar tudo em fundo imobiliário? Já, já... Deve chegar isso toda hora para o senhor também, né? É quase isso que você falou. Você só usou um termo aí que é exceção do Brasil. Eu vou vender meus imóveis. É, claro, claro. Então, vamos lá. O que é que eu chego de pergunta para mim? Primeira pergunta. Eu sou casado, ou tu pensa em casar, não sei mais o que, eu estou pensando em comprar um imóvel, eu compro o imóvel, dou a entrada, eu compro o imóvel, eu invisto em fundo imobiliário. A primeira coisa que eu falo para essa pessoa é o seguinte, esquece. São coisas completamente diferentes. quando você toma uma decisão de comprar um imóvel para você morar, é uma decisão familiar, não é matemática, a resposta não está no Excel, está no seu coração, está no seu relacionamento, está numa mesa de jantar com a sua esposa, olhando no olho e falando, meu bem, o que nós vamos fazer da vida? Às vezes, se já tiver filho envolvido, é a distância da escola, é se está perto da sogra, se está perto da sogra da mãe, da sogra do marido, do esposo, da marida, enfim, da esposa, da mulher, é outra coisa completamente diferente, não tem absolutamente nada a ver com o Excel. Esquece Excel, esquece Excel, resposta não está lá, resposta não está lá, entendeu? Então, assim, queremos ter um filho, a resposta não está no Excel. Ah, mas quando eu vou gastar de fralda, não está lá a resposta, é o propósito que você quer, entendeu? Da mesma forma que eu não quero ter, a resposta não está no Excel, é uma decisão sua. Não, muito legal, isso também é falado no livro A Psicologia Financeira, ele fala sobre a decisão razoável e a decisão racional. Racional é o Excel, mas esquece isso, que tem muita coisa razoável na nossa vida que não depende disso. É isso, mas agora, beleza, então superado essa questão, vamos agora para a próxima. Agora sim, eu já tenho lá meu apartamento, eu moro lá, beleza, agora, eu vou comprar uma saleta, eu vou comprar um flatzinho, aí que começam as dúvidas. Primeira pergunta que você tem que fazer, quanto dinheiro que você junta para comprar esse flatzinho, essa saleta? Excelente. Aí, você comprou a primeira, você dá conta de comprar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta? Muito possivelmente não. Entendeu? Salvo com alavancagem, né? É, que é pior, mas vou nem considerar essa possibilidade. Ah, vou comprar uma casinha de aluguel, não sei mais o quê, você vai comprar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta casa? Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai receber aluguel de duas, três casas. São raras as pessoas que pagam imposto de renda, quando elas colocam o que elas recebem do aluguel, colocando imposto de renda e colocando todas as despesas que ela tem eventualmente com custos que tem na casa, que não são do locatário, são do proprietário, aí eu tendo a dizer que é difícil você ganhar do fundo imobiliário. Fundo imobiliário acaba sendo um veículo muito mais eficiente e flexível. Antes eu usava uma palavra que eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais usaria, que eu falava que fundo imobiliário é um jeito mais inteligente de investir. É uma frase que eu me arrependo de ter usado. Porque, na verdade, muitas pessoas ganharam muito dinheiro com imóvel. Então, eu indiretamente estou falando que essas pessoas não são inteligentes. Eu estou errado. Então, eu não falo isso mais. Então, eu falo, o fundo imobiliário é mais flexível. Ele te dá mais liberdade ali. Ele vai ter mais... É mais fácil de você compor uma carteira, um portfólio, do que aqui. Aí, o que acontece? Nós temos um problema que o brasileiro gosta de abrir a gaveta e pegar a escritura. Entendeu? Então, e aí voltamos para a psicologia e saímos do Excel. Porque se eu for falar para o cara comprar 200 mil reais em fundo imobiliário, ao invés de comprar uma casa e o cara ficar sem dormir, compra a casa. Entendeu? E vai alugar a casa. Entendeu? E aí, a minha sugestão para essas pessoas é, compra a casa. Mas é o seguinte, pega os aluguéis da casa, no primeiro seis meses, compra um pouquinho de fundo imobiliário. Comece a experimentar nada bem no raso. Se algum dia você se convencer, aí você pode vender a casa e vir para cá. Certo? Agora, eu vou responder a sua primeira pergunta. A pessoa tem muitos imóveis. Meus imóveis. Aí, para essa pessoa que tem meus imóveis, a conversa é um pouco diferente. Esse cara é esclarecido. Às vezes, esse cara é até um profissional. Aí, eu falo para ele outra coisa. Eu falo, vamos falar o seguinte. Ao invés de você vender seus imóveis, você tem 10, 15, 20. Pega dois que estão te dando raiva. Sempre tem. Sim, sim. É, sempre tem. É, sempre tem dois que o cara... Cara, pelo amor de Deus, eu não aguento isso mais. Esse imóvel só me dá trabalho. O cara não paga. Vende esses dois e compra fundo imobiliário. Aí, sabe o que vai acontecer? Talvez da carteira dele com 20, ele vai ficar com 10. Os outros 10 vão virar fundo imobiliário. E ele vai deixar os 10 sendo o filé. E a terceira resposta que eu quero te dar, o único que eu não discuto, é quando o cara fala assim, Barone, eu tenho minha casa, moro, tudo bem. Mas eu tenho dois imóveis comerciais que estão lá na esquina de Londrina. Aquela esquina que não fica vaga. Aquela lá. Esse cara, eu nem tento convencê-lo do fundo imobiliário. Porque esse cara está muito bem posicionado. Entendeu? Esse é um cara que... Só que quantos brasileiros conseguem comprar a melhor esquina de Londrina. É. É difícil. Entendeu? Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso. Muito bem. E aí, eu acho que entra outra pergunta que eu vejo o pessoal falando. Aí, eu queria a resposta do senhor. Para quem é entendido do mercado, sabe. Mas eu acho que a gente está falando com o pessoal aqui que muitas vezes tem essa dúvida. De que... Puxa vida, qual que é a mágica do fundo imobiliário? Às vezes tem esse tipo de dúvida. Como assim? Eu tenho meu imóvel, eu faço no máximo 0,5% ao mês. No máximo. E aí, vem lá o fundo X de logística, até de shopping e tudo mais, faz 8, 9. Que mágica que é essa ainda pagando taxa de administração? Que loucura que é essa? Eu não estou acreditando nisso aí. Sabe esse tipo de coisa? Sim, acontece. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Legal, a pergunta é ótima. A resposta está em escala. O cara que te faz essa pergunta do 0,5%, o cara pensa no apartamento de 300 mil, no flat e tal. Ele está pensando nesse escopo. Quando a gente está falando de fundo imobiliário, a gente está falando do imóvel de 300 milhões, 200 milhões. Imóvel comercial, em que a companhia, a empresa que está alocando, ela está criando um ambiente operacional para ela, para o negócio dela. Então, faz muito sentido ela pagar 10% ao ano de aluguel, porque para ela isso é ótimo. Operacionalmente falando. Ela bate lá no balanço dela. Então, para ela é ótimo, faz sentido. Então, você não pode comparar uma empresa multinacional que está alocando um galpão de 50 mil metros quadrados, pagando algumas dezenas de milhares de reais por mês, com o cara que aluga o seu apartamento lá para morar com a esposa lá. O paranto de comparação é diferente. A mesma coisa que você falasse para mim. Cara, eu não acredito. Como é que o meu carro, eu demoro, eu estou a 100 quilômetros por hora, eu demoro, não sei o número, mas por hipótese, eu demoro 30 metros para frear o carro e um carro de Fórmula 1 a 300 freio em 5. É bem isso. A escala não é essa de comparação. Você não pode fazer essa comparação, porque eu não sei se você sabe, eu tenho uma curiosidade e eu posso estar enganado, mas é porque essa informação chegou para mim uma vez e eu achei isso bacana. Aliás, não foi que chegou, eu vi um corredor, você sabe nesses videozinhos rápidos, ele falando que o grande desenvolvimento de um carro de Fórmula 1, de Fórmula 1, enfim, não foi o motor andar 300, 350, 400 por hora eu já andava há muitos anos, foi o freio. A tecnologia evoluiu mais no freio do que no motor. Desculpa se eu estiver falando bobagem aqui, mas é só para deixar o podcast um pouco mais eclético. Mas a tecnologia foi muito mais para o freio, justamente você conseguir desacelerar o carro sem superaquecer e ao mesmo tempo frear mais dentro da curva ali sem perder a estabilidade do carro. Eu vi algum piloto falando isso uma vez, pode ser que eu esteja errado ou entendi mal, não é minha especialidade, não é meu ciclo de competência. Não, também não é o meu, isso eu tenho certeza. Mas enfim, agora a comparação é válida, tá? Por que o meu carro demora para frear, eu estou na 100 e um Fórmula 1 a 300 freia mais rápido? É a mesma coisa você virar, por que o meu aluguel lá é 0,5% e como é que esse fundo imobiliário paga 1%? É a mesma escala, você está comparando coisas que... Tudo é carro, tudo é imóvel, mas isso é completamente diferente. Professor, eu acho que foi excelente. Eu acho que tem mais uma pergunta que gera dúvida no pessoal e um pouco mais técnica aí, mas o senhor consegue simplificar bem. O que o investidor que está começando hoje em fundos imobiliários ou ainda é iniciante, o que ele tem que priorizar na análise de um fundo imobiliário? Voltado aqui para o tijolo. Ele tem que priorizar a qualidade da gestão, focar muito mais na gestão, ou a localização e a qualidade do imóvel vai bater uma gestão mediana? Vou responder a sua pergunta com uma questão que você vai gostar do que eu vou falar aqui. A pergunta é, você prefere um portfólio mediano com uma gestão excelente ou um portfólio excelente com uma gestão mediana? Esse é o ponto. Pela minha experiência, um portfólio mediano com uma gestão excelente tende a performar melhor. Mas isso também não quer dizer que você não possa buscar o máximo possível de portfólio bom com gestão boa também, entendeu? A questão é que quando você está analisando um imóvel, você tem critérios mais objetivos. Quando você está analisando a gestão, você tem critérios mais subjetivos. E aí é onde é o ponto de discordância às vezes. Então, qual a minha sugestão para quem está começando agora? Primeiro que analisar um fundo imobiliário é uma coisa que é meio gasosa, é meio abstrata. Defina analisar um fundo imobiliário. A gente vê muitas vezes a pessoa fazendo até vídeo no YouTube ou mesmo te perguntando o que eu estava analisando. Defina analisar. O que você está chamando de analisar? Essa é a pergunta. Porque analisar um fundo imobiliário é muito mais do que simplesmente abrir um relatório gerencial. Coisa rápida que você pode fazer agora, terminando aí. Se você pegar todos os imóveis do fundo imobiliário, você já entrou em todos os Google Maps de todos os ativos e fez uma anotação do que você entendeu como a vocação daquela região? Você pegou os principais imóveis ou todos eles e seja com gestor ou com alguém da cidade e perguntou alguma coisa? Então, um imóvel numa cidade X. São Paulo é tudo mais fácil, mas vamos excluir São Paulo. Um imóvel aqui em Goiânia. Você perguntou para alguém que mora em Goiânia sobre essa localização? Você conversou para a pessoa ter essa dimensão? Terceiro, você ligou para o gestor ou mandou um e-mail para o gestor ou seja lá o que, viu uma live com o gestor onde ele pôde parametrizar um pouco que tipo de imóvel que ele gosta e por que ele montou o portfólio daquele jeito? Eu não falei de número até agora. Aí depois você vai começar a derivar para a parte de qual é o preço do metro quadrado daquele imóvel? Faz sentido para a região? Qual é o valor? Esse é para mim um dos mais importantes. Qual é o valor que aquele locatário paga no metro quadrado? Porque se eu sou uma pessoa que gosta de fundo imobiliário e eu prezo pela renda, o que vai me frustrar é se aquele portfólio não for capaz de gerar aquele rendimento por cota com base numa discrepância de valor de aluguel. Se você tem um aluguel barato ou competitivo, isso te protege muito. O aluguel no preço certo protege muito o investidor. O aluguel no preço errado é uma tragédia anunciada. Por quê? Porque o aluguel no preço errado, ele é errado um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Quando ele chegar na hora de uma revisional ou do vencimento do contrato, você ganhou de colher e jogou fora de balde. Porque ele vai te trazer para a realidade. e fala, meu amigo, esquece. Esse valor que você está pagando é muito mais para baixo. Pode vir para cá. Sai desse mundo aí e vem para cá. O aluguel no lugar certo é uma proteção natural, um hedge natural para o investidor. Então, você tem que saber se aquele fundo está com o aluguel no preço certo. Então, você tem que fazer conta. Aí sim começa a fazer conta. Entendeu? Enfim, e aí você vai para a questão dos custos. Muita polêmica em torno disso. Desnecessária. Desnecessária. As pessoas querem que a gestão de fundo imobiliário seja feita no vento. E criam coisas que são como se fossem soluções definitivas e eu digo porque não são. De tudo que eu já ouvi até hoje, o bom gestor seria aquele que ganhasse pela receita. Preocupante isso. Porque parece um alinhamento de curto prazo, mas no médio e longo prazo pode desalinhar de um jeito irreversível. Porque ele pode fazer tudo que ele puder para que ele maximize as receitas porque num dado momento sobrou o bagaço da laranja. Não tem mais nada para tirar aqui. Não me interessa mais esse fundo. Perigosíssimo. Então, não existe um modelo perfeito. Ah, é pelo valor patrimonial. Aí o cara vai querer fazer emissão porque tem que aumentar a remuneração dele. Ah, não. É pelo valor de mercado porque se ele começar a fazer um trabalho mal feito, a cota cai e ele ganha menos. Mas ele pode fazer coisas para trazer aquela cota para cima, para pagar mais rendimento por cota e todo mundo gostar e ele querer fazer e tal. Todas você vai achar pontos positivos e negativos. Sim ou não? Sim. Sim. Então, como é que eu encontrei uma alternativa? Eu acredito que é justo, é fair, quando você tem um fundo que tem entre 8% e 12% das despesas versus receitas. Porque isso me parece muito razoável quando você compara com o mundo real. Certo? Certo. Tá bom. Você tem um ativo de alta complexidade. Você tem um ativo que você vai sentar na mesa com um CFO de uma multinacional. Esse cara não vai ganhar pouco? Ele não é. Ele não é uma imobiliária da esquina que está esperando alguém aparecer lá na porta um estudante e falar eu quero alugar porque eu moro perto da escola. De novo, a escala é diferente. Vai ter que ter um time de engenharia, vai ter que ter um time jurídico, um corpo jurídico. Ou você acha que assinar um contrato BTS e se resolve em dois dias. Ou você acha que são dezenas de certidões que são tiradas para comprar um imóvel. A diligência jurídica tem casos que a gente conversa com o gestor que o cara puxa não sei quantos anos para trás do imóvel. Então você acha que isso é feito por migalhas? Não, tem profissionais caros envolvidos. O negócio de gestão imobiliária é um negócio de escala e de gente. Deixa eu contar uma coisa. Uma gestora que tem hoje dois bi sobre gestão, ela mal paga as contas. A gestora está de pé se balançando. Quando você tem três bi sobre gestão, você tem um negócio. Bom, acima de três bi aí você começa a ter um negócio bom e claro que aí vai crescendo. Aí você, de novo, você vai ter escala. Obviamente, você pode flexibilizar isso diminuindo uma taxa de gestão gradualmente à medida que o fundo cresce. Eu estou falando de gestão. A administração não vai mudar. Então se algum dia a gente for reivindicar alguma coisa, vamos baixar a taxa de gestão porque a administração não muda. É de 0,10 a 0,20 ponto. E olha que eu acho que administrador é um herói, porque ele acaba tomando um risco gigantesco. Sim. A taxa do administrador não vai mudar. Então é do gestor. Então o gestor, às vezes, ele escalona aquilo ali. Mas a grande dificuldade do gestor é que à medida que ele cresce, ele vai tendo que reter cada vez mais talentos porque as pessoas do time dele vão sendo cada vez mais sendo assediadas pelo próprio mercado. E isso vai fazendo com que os salários, os bônus vão crescendo e etc, etc. Então, para o seu fundo crescer e se mantiver, se manter, desculpe, se manter bom e competitivo, você precisa dessas pessoas. Sim. Bom, então entre 8% e 12% me parece bastante razoável. Como é que eu chego nesse número? Eu pego as receitas administrativas e as despesas administrativas e divido pelas receitas imobiliárias. se tiver entre 8% e 12% é um número muito bom. Eu até gosto de colocar as receitas globais, eu coloco as operacionais também, que aí eu faço uma conta até mais conservadora. A única dificuldade que tem aí é quando você tem a despesa financeira porque aquela pode inflar, mas aquela despesa financeira está inflando porque ela é, na verdade, o custo da alavancagem. Aí você tem que saber fazer uma conta para excluir, mas tudo bem, 8% e 12%. Entre 12% e 15% eu já acho que é um fundo caro. É um fundo, aí você tem que ser, é um fundo mais de grife. 15% para cima, aí você já começa a ter que entender por que é acima. Se é uma coisa pontual ou se porque realmente é um fundo altamente complexo, mas 8% e 12% me parece que é o que mais seja justo e o que normalmente nós encontramos na grande maioria dos fundos que a gente acompanha. Então, falar que a indústria de fundos imobiliários é, eu acho que é um certo exagero. O pessoal fala que é mercenário, é um monte de mercenário. É, a impressão que eu tenho às vezes é que as pessoas acham. Uma vez eu fiz uma pergunta dessa para um gestor em um evento, assim, na lata, e ele achou graça, todo mundo achou graça, porque realmente eu fiz direto. Falei assim, ó, vou começar pelas perguntas mais fáceis. Eu falo assim, a vida de um gestor é acordar de manhã cedo e falar, bom, como é que eu vou ferrar o cotista, como é que eu vou dar de... Entendeu? Porque para alguns é isso. Às vezes a impressão que dá para as pessoas é essa. O gestor acorda de manhã e fala, bom, despreguiça, toma um dano. Como que eu vou ferrar hoje? fala assim, bom, hoje eu vou ferrar o cotista, deixa eu ver como é que eu começo. Entendeu? Mas não é assim. A questão é que em decisões de investimentos e os CEOs das empresas, você acha que todas as decisões que eles tomam no dia, todas elas são plenamente alinhadas. Por favor, não sejamos ingênuos. Quantas vezes você acha que tiveram despesas administrativas nas companhias listadas que talvez você não ficou sabendo e que foram... Não, com certeza. Abusivos não é a palavra correta, não quero usar essa palavra, que foram exageradas ou foram, sei lá, desnecessárias, às vezes em alguns casos. Claro que tem. Sim. Um evento foi feito, alguma coisa assim, tudo, entendeu? Com certeza. Então, acho que as pessoas maximizam as coisas quando vem muito para o fundo imobiliário. Mas eu vou te dizer por que isso acontece. Sabe por quê? Porque fundo imobiliário é um dos produtos mais transparentes que existe. e essa transparência ela gera valor, mas ela também gera o ruído. As pessoas questionam mais. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que o gestor, o gestor, ele tem que gerar valor para o fundo. Então, se você virar para mim e falar assim, como analisa um fundo imobiliário? Que foi a sua pergunta inicial e queria te dar as respostas. Se o gestor tiver um bom relatório gerencial, tiver uma construção clara de uma tese e você conseguir enxergar isso, esse fundo faz isso, ele está claro nessa tese. Ele faz gestão ativa. Emite, compra, vende, vende, compra, vende, compra, emite, compra, vende, emite, compra, vende, emite. Se ele estiver fazendo essa triade aí de novas emissões, está comprando bem, está vendendo e está gerando tier e o que mais interessa, o que mais interessa, reais por cota. Esse é o número que vai dar a diretriz da qualidade da gestão. Se você olha os reais por cota, que a linha final é a última coisa, a que entra no seu bolso, está se mantendo estável, previsível e crescendo, ou tendo, vou usar o termo que você usa, tendo um desvio padrão relativamente baixo, porque às vezes pode cair, porque está tendo um ganho não recorrente, mas está bem claro isso no relatório. O pessoal está vendo isso com o HGLG também. Isso, exatamente. Mas você está vendo essa estabilidade, os números não... Aí sim, os números não mentem.